Estamos mais perto de criar zumbis? Semana passada, na véspera de Páscoa, por coincidência ou não, foi publicado na Nature um artigo de pesquisadores da Universidade de Yale que conta que eles conseguiram reviver células de cérebros de porcos mortos. A notícia do artigo saiu em diversos jornais pelo mundo todo e teve quem falasse que estamos cada vez mais perto de criarmos zumbis. Mas de qual realidade os zumbis estaremos mais próximos com uma descoberta dessas? Do Walking Dead? Last of Us? Ou um morto muito louco? Na verdade, de nenhum deles. Já sabemos que a ausência de oxigênio, de fluxo sanguíneo e outros fatores levam a danos neurais e, em casos mais graves, morte celular. Mas alguns estudos têm mostrado que isso não acontece tão imediatamente e que, dependendo da situação, pode-se intervir e reverter esses quadros. Pensando nisso, os pesquisadores desconfiavam que, nas condições apropriadas, algumas funções moleculares e celulares do cérebro poderiam ser reativadas após um longo intervalo pós-morte. Então, o que tem de tão importante no artigo? Bom, o grupo liderado por Nenad Sestan desenvolveu duas tecnologias muito interessantes para fazer as células ressuscitarem. A primeira foi a criação de um sangue falso. Para que as células possam viver e desempenhar suas funções, elas se alimentam dos componentes que chegam nelas através do sangue e despejam nele a maioria dos componentes que são tóxicas para sua sobrevivência. No sangue de verdade, encontramos diferentes tipos de células que desempenham diferentes funções, como a hemoglobina ou célula vermelha, que carrega as moléculas de oxigênio que as células vão utilizar para gerar energia e levam embora o gás carbônico produzido por elas. O plasma é a parte líquida do sangue, carrega as proteínas, nutrientes, hormônios, sais e outros compostos que vão alimentar ou sair das células. Esse sangue falso criado é a base de hemoglobina, é citoprotetor, ou seja, protege a estrutura da célula, é acelular, ou seja, não tem nenhum tipo de célula e é não coagulante. A segunda criação foi do equipamento utilizado, chamado de BrainX. Esse equipamento restaura e mantém a microcirculação, não agride as células e faz tudo isso nas condições de temperatura consideradas normais, que é aproximadamente 37 graus Celsius. Com isso, Sestano e colaboradores resolveram testar a hipótese de ressuscitar as células do cérebro após um longo período da morte. Como o laboratório ficava próximo a um açougue, eles conseguiram 32 cabeças de porcos que foram abatidos para o consumo da carne. Os cérebros, junto com as artérias e veias, foram tirados de dentro da caixa craniana e acoplados no sistema BrainX para que o sangue falso pudesse circular após 4 horas na morte dos animais. Tá, mas e aí? E aí que eles viram que as células dos cérebros que receberam o sangue falso haviam reiniciado as suas funções metabólicas. O que isso significa? Que as células voltaram a consumir açúcar, a produzir gás carbônico e que as células estavam com sua estrutura preservada. Coisas que não aconteceram com células dos cérebros controle que não receberam esse sangue falso. Os cientistas também notaram que as macroestruturas do cérebro também foram preservadas. Como todo pesquisador é um ser curioso, o próximo passo foi aplicar eletricidade nesses cérebros que estavam preservados. Eles notaram que os neurônios, individualmente, ainda poderiam carregar sinais. Em momento algum, foi observado padrões elétricos coordenados no cérebro todo, o que indicaria uma atividade cerebral sofisticada e até mesmo consciência. E esse nem é o objetivo de Sestan e seus parceiros. Eles estão tentando descobrir quanto tempo conseguem manter as funções metabólicas e fisiológicas do cérebro isolado. E por que isso seria importante? Stephen Latam, bioeticista de Yale, que trabalhou com Sestan, pontuou que esse tipo de técnica pode ser interessante para estudos que testem o efeito de drogas para doenças cerebrais degenerativas, ao invés de testarem pessoas. Porém, esse estudo levantou diversas questões éticas para o bem-estar dos animais e pessoas. Ainda segundo Latam, não existe um mecanismo de supervisão para se preocupar com as possíveis consequências éticas da criação de consciência em algo que não é um animal vivo. A preocupação com a reativação do cérebro seria o retorno da consciência também. Mas o que é consciência? Como um órgão isolado conseguiria ter consciência de seu entorno? Foi isso que George Mashour, neurocientista da Universidade de Michigan, que estuda experiências de quase morte, comentou. Para ele, é possível imaginar que o cérebro seja capaz de consciência. Porém, fora do corpo seria muito difícil, uma vez que o entorno é radicalmente diferente do ambiente natural. Lembram que lá no começo do vídeo eu falei que alguns conjuntos de fatores podem levar à morte celular? Então, dentro dos hospitais, eles são muito bem estabelecidos e servem de guia para que médicos tomem as decisões para ressuscitar uma pessoa. Para Lance Becker, especialista em medicina de emergência do Instituto Feinstein de Pesquisa Médica em Manhasset, Nova Iorque, Este artigo lança uma granada de mão do que as crenças comuns são. Podemos ter subestimado enormemente a capacidade do cérebro de se recuperar. E, para Stuart Youngner, bioeticista da Case Western Reserve University, em Cleveland, isso pode ter consequências práticas e éticas para a doação de órgãos. Para ele, a tecnologia BrainX tem a capacidade de ampliar a janela de reanimação e, assim, reduzir o número de doadores de órgãos elegíveis. Segundo ele, há um conflito em potencial entre os interesses de doadores potenciais que podem nem ser doadores e pessoas que estão à espera de órgãos. Christopher Koch, presidente e cientista-chefe do Allen Institute for Brain Science em Seattle, acredita que agora precisamos questionar o que é irreversível e que cientistas e governo precisam sentar e confrontar os dilemas éticos e legais relacionados à possibilidade de criar um cérebro consciente sem um corpo. Para ele, uma discussão ética mais ampla precisa acontecer e rápido. E o que vocês acham disso tudo? O dilema ético vale a pena para salvar vidas? Ou ainda acham que estamos indo em direção a um futuro com zumbis? Se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico e deixe seu like para a gente saber que você curtiu o vídeo. Você pode deixar comentários e sugestões de temas aqui embaixo e na descrição do vídeo vai ter o link para essa reportagem sobre o artigo e também o link para o Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo que você poderia dar uma olhadinha, assim, bem de leve para poder ajudar a gente a manter os nossos vídeos e o podcast e as sentirinhas. E compartilha esse vídeo. Manda para as pessoas e mostra que a gente não está mais perto de um apocalipse zumbi. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho